Situações que acontecem na escola Cabe, você pode me dizer a resposta do número 1? É... 72 Tá, mas 72 o quê? É... centímetro? É... metro? Por segundo ao quadrado? Cabicela de português! Pronto, terminei de copiar tudo! Hã? Você copiou o quê? Ué, tudo que tava no quadro, agora eu posso ficar de bo... Cabe! O quê? Então, pessoal, os hidrácidos são compostos por ácidos e... Ai, tá todo mundo dormindo... PENTO! Pessoal, vamos pra porta, já tá quase hora da saída! Nada disso, ainda falta um minuto! Mas é só um minuto! Não, agora são 52 segundos! Ah, professora, deixa nós sair! Não, faltam 36 segundos! Ó, professora, já tô com sinal! Não, 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 no meu celular ainda não é meio dia! Sai da minha frente! Rapaziada, eu quero passar rapidinho pra dar um recadinho pra vocês! Se inscreve no canal aí, falta pouco pra me pegar oito minutos inscritos, rapaziada, beleza? Na moral, é verdade, é o dia mesmo! Não fumem, viu? Obrigado!